Vou falar do Master Grill pra você que tá assistindo o programa Apera Secava agora. Master Grill, a qualidade de um almoço da sua família e sua também. Almoce no Master Grill de segunda a sábado das 10h30 às 15h. O melhor almoço da região é Master Grill, é uma delícia, gente. É uma delícia. Comida caseira, feita na hora e também entregue na sua casa, no seu trabalho. Você que precisa receber o seu alimento aí na sua empresa, converse com a equipe do Master Grill que os motociclistas irão levar até a sua empresa, viu, gente? Master Grill atende ali na Avenida Dom João Neri, 439 Vila Resende. Também você pode ligar e pedir a partir das 10h30. Você liga no 343 5063 ou 999433378 e a equipe do Master Grill entrega aonde você estiver em Piracicaba. Delícia de comida é Master Grill!